Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Não entra na batalha, é para vencer, ele acaba o vento, ele acaba o mar, se a tempestade também vai passar, ele acaba o vento, ele acaba o mar, e o hino da vitória você vai cantar. Olha quem vem entrando no meio da igreja, é o general de guerra que vai entrar na sua peleja, olha quem vem entrando destruindo todo o mal, Jesus o glorioso, poderoso general. Entra general, entra general, desce general e vai quebrando todo o mal, desce general, vem no meio da igreja, soldados de Cristo vai começar a peleja, bate continência para o general. Ele está agindo, destruindo todo o mal, bate continência, soldado de Jeová, o general Jesus acabou de chegar, bate continência para o general. Ele está agindo, destruindo todo o mal, bate continência, soldado de Jeová, o general Jesus acabou de chegar, desce general, entra general, desce general e vai quebrando todo o mal. Entra general, entra general, bem no meio da igreja, soldado de Cristo vai começar a peleja, o general está passando no meio da mocidade. Passa general, passa general, ele está passando no meio da igreja, passa general, passa general, ele está passando no conjunto das irmãs. Passa general, passa general, passa general, ele está passando em cima da igreja, passa general, passa general, mas olha quem vem entrando no meio da igreja, é o general de guerra e vai entrar na tua peleja. Olha quem vem entrando, destruindo todo o mal, Jesus o glorioso, poderoso general, entra general. Ele vai entrar na tua peleja, na tua guerra, ele vai pelejar. Vai quequear, vai quequear, vai quequear, vai quequear. Eie, 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 eie. Ele vai quequear na sua vida, rimbora. Creia em nome de Jesus. Ai meu Deus, o que está acontecendo? A tua igreja parece que tá morrendo, ó Ai meu Deus, que batalha e que peleja O mundo foi aceito, dito da igreja Tá tudo normal, tá tudo normal Os homens e as mulheres se vestindo sensual Tá tudo normal, tá tudo normal Eu não aceito porque sou espiritual Ai meu Deus, o que está acontecendo? A tua igreja parece que tá morrendo, ó Ai meu Deus, que batalha e que peleja O mundo foi aceito, dito da igreja Tá tudo normal, tá tudo normal Os homens e as mulheres se vestindo sensual Tá tudo normal, tá tudo normal Eu não aceito porque sou espiritual Podem me chamar de louco Dizer que sou escandaloso É que eu sou pinto e gostar Eu gosto de dar glória e quebrei do mal Eu vejo Deus, eu vejo Deus trabalhar Eu vejo Deus, eu vejo Deus trabalhar Na tua vida, lá na tua casa Lá no teu trabalho, no colégio, na faculdade Ele tá trabalhando lá Ele tá operando lá Ele tá fazendo lá Ele tem, ele tem, tem todo o poder Titiqui, titiqui, tiqui, 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 tiqui Ô meu Deus do céu O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para todo mal vencer O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para todo mal vencer O mal bateu na tua porta Mas não vai entrar Porque quem manda e desmanda É meu Deus, eu amar O mal bateu na tua porta Mas não vai entrar Porque quem manda e desmanda É meu Deus, eu amar O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para todo mal vencer Mas nem parece que tu tá na prova Mas nem parece que tu tá na prova Mas nem parece que tu tá na prova Quando eu te olho Tu tá rindo e dando glória Mas nem parece que tu tá na prova Mas nem parece que tu tá na prova Mas nem parece que tu tá na prova Quando eu te olho Tu tá rindo e dando glória O Deus que leva Nossas cargas O Deus que cura e que salva Deus que liberta e transforma E até o povo da vitória Deus que apara os abandonados Deus que salva os prisioneiros É que no futuro os necessitados Prepara uma mesa do deserto Ele é tremendo, ele é valente Ele é Deus dos crente Um Deus que na batalha vai na frente E esmagou a cabeça da serpente Quem entenderá quem entenderá Quem entenderá teu nome e teu poder Se é ele quem exalta e pode lhe abater Se ele lhe ferir também passará É poderoso, teu nome é Jeová Ele é, ele é um Deus que nunca falha Ele é, ele é poderoso na batalha Oh, sinta ele aí Deixa ele te tocar Levanta a mão Jesus quer lhe curar Deixa ele te tocar Levanta a tua mão Vem que aceita a vitória Sinta o seu toque agora Sinta o seu toque agora Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Ele vai te tocar Ele vai te tocar Ele vai te levantar Do jeito que tá Você não vai ficar Ele vai te levantar Ele vai curar Te dá força Te dá graça Te dá graça Charatatá Tiquitiquitê Sinta, sinta ele aí Sinta ele aí Sinta ele aí Oh, maravilha de Deus Sim, sim, não, não Sim, sim, não, não O que passa disso é procedência maligna Que passa disso é procedência maligna Que passa disso é procedência do cão Sim, sim, não, não Sim, sim, não, não O que passa disso é procedência maligna Que passa disso é procedência maligna Que passa disso é procedência do cão O que você falar Sim, 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 não, não Sim, 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 não, não O que passa disso é procedência maligna Que passa disso é procedência do cão Antigamente o cliente era um rado Tinha crédito na praça, era respeitado Chegava em um lugar dizendo que era pastor Todos que cumprimentavam Chegou o servo do Senhor Atualmente o negócio Atualmente o negócio tá muito sério Tem crente mentiroso até em cima do ministério Batante caloteiro, veste roupa social Saiam gravado interno, parece espiritual São gente sem palavras, sem carada e sem moral Vão acertar as contas Vão acertar as contas lá no juízo final Sim, sim, não, não Sim, sim, não, não O que passa disso é procedência maligna Que passa disso é procedência do cão Sim, sim, não, não Sim, sim, não, não O que passa disso é procedência maligna Me passa disso, meu Deus do céu, ó Meu Deus, tô assustado com essas coisas como pode Tem gente disfarçado de ovelha, mas é bode Parece ser humilde, calmo, mancho, sei de amor Mas no teu coração tem orgulho e tem rancor Mas tá chegando o dia que o Senhor vai separar O bode das ovelhas, Deus diga e vai encantar Sim, sim, não, não Sim, sim, não, não O que passa disso é procedência maligna Honra a Deus, honra a Deus na rua Lá no teu trabalho Dentro da família Dentro da tua casa Tá na hora de honrar Tá na hora de honrar Tá na hora, tá na hora Tá na hora de honrar Sim, sim, não, não Sim, sim, não, não O que passa disso é procedência maligna O que passa disso é procedência do can A lá no teu coração Ah, a lá no teu coração A lá no teu coração Lá no teu coração Aí vem, aí vem o noivo Respondecendo o corpo saiu de luz Os relógios marcam meia-noite Aí vem o noivo, já tá vindo meu Jesus Aí vem, aí vem o noivo Respondecendo como um caio de luz Os relógios marcam meia-noite Aí vem o noivo, já tá vindo meu Jesus Quando a trombeta do meu Deus tocar O nome de muitos Jesus vai chamar Santifica tua vida pra tu não ficar Na grande tripulação que grande dor será Aí vem, aí vem o noivo Respondecendo como um caio de luz Os relógios marcam meia-noite Aí vem o noivo, já tá vindo meu Jesus Aí vem, aí vem, aí vem o noivo Respondecendo como um caio de luz Os relógios marcam meia-noite Aí vem o noivo Quando a iniquidade se multiplicar O amor de muitos se esfriará O tempo da apostasia começou a vigorar Mas o remanescente Deus vai levantar Enoque andou com Deus e Deus tomou para si Essa santidade, Deus, eu peço a ti Vem meu filho amado e que minha alma se complace Enoque andou com Deus e não se viu mais De Isabel te ameaça Mas não vai te matar De Isabel te ameaça Mas não vai te matar De Isabel te ameaça Mas não vai te matar Elias é meu servo e eu vou te mostrar Aí vem, aí vem o noivo Respondecendo como um caio de luz O relógio marcam meia-noite Aí vem o noivo já na vida do meu Jesus Aí vem, aí vem, aí vem Ele vem aí, ele vem aí Busca a igreja santa Com a igreja lavada Com a igreja remida Que santifica, que busca Que desce na oração Que desce na oração Leitura de Bíblia farão Tem que meditar Tem que buscar, tem que buscar Tem que buscar, tem que buscar De qualquer maneira No céu não vai entrar Aí vem, aí vem o noivo Respondecendo como um caio de luz Os relógios marcam meia-noite Aí vem o noivo já sabendo Vem, 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 Jesus Vem, 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 Tem que vigiar, tem que vigiar Fica ligado com meu Deus, Jeová Tem que vigiar, tem que vigiar Cuidado, tem um laço para te derrubar Cuidado, varão, que quer ir pro céu Pois no teu caminho pode vir, Jezabel Se liga, varão, no que eu vou te falar Não quebre tua aliança, Dalila quer te derrubar Tem que vigiar, tem que vigiar Fica ligado com meu Deus, Jeová Tem que vigiar, tem que vigiar Cuidado, tem um laço para te derrubar Meu filho, cuidado, você não é Salomão Vai sair com uma e com outra, varão É tempo de Deus, não pode se sujar Fuja do laço, meu Deus quer te usar Tem que vigiar, tem que vigiar Fica ligado com meu Deus, Jeová Tem que vigiar, tem que vigiar Cuidado, tem um laço para te derrubar Olha, tem uma coisa que meu Deus sente saudades É de jovens cheios de santidade Separados e ungidos para o mal combater Se prepare pra beleza, se arme pra vencer Tem que vigiar, tem que vigiar Fica ligado com meu Deus, Jeová Tem que vigiar, tem que vigiar Cuidado, tem um laço para te derrubar Tem que vigiar, tem que vigiar Tem que vigiar, tem que vigiar Tá na hora de buscar, tá na hora de orar Tu tem que vigiar Longe de mim e querer ser o mais correto Sou apenas uma voz que clama No deserto fui ungido, separado Para Deus adorar E eu tô te dizendo que é tempo de vigiar Tem que vigiar, tem que vigiar Fica ligado com meu Deus, Jeová Tem que vigiar, tem que vigiar Cuidado, tem um laço para te derrubar Tem que vigiar, tem que vigiar Tem que vigiar, tem que vigiar Tá na hora de orar, tá na hora de buscar Tá na hora de jejuar, tá na hora de marchar Marcha varão, ora varão Marcha varão, ora varão Tu tem que vigiar Fuja do laço, fuja em varão Vigia em varão Tu tem que vigiar, tem que vigiar Tentaram contra a minha vida, mas eu não parei A peleja foi estreita, mas eu me avalei A batalha foi travada, quase até chorei Mas meu milagre aconteceu, desencalhei Tentaram contra a minha vida, mas eu não parei A peleja foi estreita, mas eu não me avalei A batalha foi travada, quase até chorei Mas meu milagre aconteceu, desencalhei Desencalhei, desencalhei Era quase impossível, mas acreditei Desencalhei, desencalhei Não nasci pra ficar só, sou filho do meu Agora eu tenho uma costela para abraçar Uma varongida para alimentar Se ela ficar triste, coxinha lhe darei Oh meu Deus do céu Desencalhei, desencalhei, desencalhei Era quase impossível, mas acreditei Desencalhei, desencalhei Não nasci pra ficar só, sou filho do rei Desencalhei, desencalhei Era quase impossível, mas acreditei Desencalhei, desencalhei Desencalhei, desencalhei Não nasci pra ficar só, sou filho do rei Meu irmão, não desista agora Tua bênção pode estar perto Não desista agora, seja esperto Lembre-se da promessa do rei O melhor dessa terra eu te darei Desencalhei, desencalhei Era quase impossível, mas acreditei Desencalhei, desencalhei Não nasci pra ficar só, sou filho do rei Tu vai desencalhar 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 Tua bênção vai chegar Tua bênção vai chegar Vai te ajudar no teu ministério, varão Vai te ajudar a orar Vai te ajudar a crescer na terra Ela vai, ela vai chegar Ela vai, ela vai chegar Ela vai, ela vai chegar E logo breve você vai cantar Desencalhei, desencalhei Era quase impossível, mas eu não Desencalhei, desencalhei Não nasci pra ficar só, sou filho do rei Tu vai desencalhar Glória a Deus Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Não me importa meu irmão Tua prova Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Os amalequitas afrontou o povo de Deus Tentou destruir, aniquilar os ebreus Enquanto Moisés orava de mão levantada O povo ganhava, vencia a batalha Os amalequitas afrontou o povo de Deus Tentou destruir, aniquilar os ebreus Enquanto Moisés orava de mão levantada O povo ganhava, vencia a batalha Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Não me importa meu irmão Tua prova Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Não me importa meu irmão Tua prova Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Enquanto tu adora, Deus visita o teu lar Vai mudar teu cativero, vai te exaltar É com as mãos levantadas que a vitória vai chegar Ô meu irmão, comece a adorar Enquanto tu adora, Deus visita o teu lar Vai montar teu cativero pra te exaltar Faz mão levantada que a vitória vai chegar Mão levantada é sinal de... Mão levantada é sinal de vitória Não importa meu irmão, tu aprova Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória É de vitória, meu irmão Hoje tá difícil aí, mas não tem que adorar A prova não tá fácil, mas não tem que adorar Levanta a mão, comece a glorificar Jeová Não importa onde você está Deus tá dizendo aqui nesse lugar Se tu me adorar, eu vou restaurar Outra forma, vou dar vitória Levanta a mão aí Adore, adore, adore ele aí Tem vitória aqui nesse lugar Então comece a adorar Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Mão levantada é sinal de vitória Não importa meu irmão, tu aprova Mão levantada é sinal de vitória Levanta a mão e adore, é o rei aí Mão levantada é sinal de vitória E aí E aí Abertura